E a gente continua falando de esporte porque em Juiz cediu até esta sexta-feira a quinta etapa dos Jogos de Integração dos Colégios Tiradentes do Estado. O evento conta com a participação de alunos de sete colégios da Brigada Militar que disputam várias modalidades esportivas. A quinta edição dos Jogos de Integração dos Colégios Tiradentes da Brigada Militar reúne até hoje 359 alunos representantes das sete escolas que integram a competição. Os atletas representam as cidades de São Gabriel, Pelotas, Porto Alegre, Santo Ângelo, Santa Maria, Passo Fundo e Ijuí e disputam várias modalidades como atletismo e partidas de futsal, voleibol, natação, xadrez e andebol. Segundo o capitão João Espagnol, comandante do Colégio Tiradentes de Ijuí o objetivo principal dos Jogos é promover a integração entre os alunos através do esporte.